Música Cheirinho de material novo, quem não conhece né? É sinal de que as aulas vão começar. A Rede Municipal de Ensino iniciou as atividades nesta segunda-feira, 6 de fevereiro em Assis. Ao todo, são 9.380 alunos que já estão prontinhos para o ano letivo, tanto no ensino fundamental quanto no infantil. Nós temos como meta avançar na recuperação da aprendizagem e na educação inclusiva, trabalhando com todos os recursos tecnológicos que temos, para que possamos atingir o objetivo maior que é atender com qualidade as nossas crianças. Nesta escola municipal, as atividades começaram a todo vapor. A hora da merenda é sagrada, mas também sobra um tempinho para a diversão. Na sala de aula, os materiais são distribuídos para as novas tarefas que virão. Na nossa unidade escolar, a gente está fazendo a entrega hoje dos kits escolares para as crianças. E aí, posteriormente, durante essa semana, a gente vai marcar uma reunião com os pais para entregar esse kit para os pais assinarem e terem conhecimento aí do que a Secretaria Municipal de Educação está entregando no dia de hoje. A Rede Estadual de Ensino também já retomou as atividades no município. Ao todo, são mais de 7 mil alunos matriculados entre Fundamental, Ensino Médio e também o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Começamos já na sexta-feira com um acolhimento a todos os alunos novos, professores novos, onde foi feito várias atividades que esses alunos novos puderam conhecer a escola, professores, ou seja, um momento de interação, de engajamento. Nesta escola do estado, os alunos já começaram a se enturmar. Na sala de aula, a tecnologia também participa dessa nova interação. Além dos materiais distribuídos pelo governo, a lousa digital chama a atenção dessa nova fase que está por vir. Desde que nós fizemos a adesão do programa Ensino Integral, a escola foi toda reformada, a gente passou por um processo de transformação dos ambientes para serem adequados os laboratórios e nós temos já há pelo menos seis anos o uso da lousa digital, que colabora muito porque ela é interativa, então facilita a vida do professor, facilita a interação dos alunos. É um instrumento a mais para agregar o foco de desenvolvimento dos alunos. Música 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 Música